E aí pessoal, o Johnny Zero aqui de novo, mais um vídeo aqui pra vocês mostrando todas as localizações das moedas de XP verde, beleza? Eu vou mostrar pra vocês onde elas estão e só queria fazer um pedido, se você for novo no canal se inscreve aí e deixa um like pra nós pra ajudar na divulgação do vídeo, se puder me apoiar na lojinha, minha tag é Johnny Zero, vai fortalecer muito o canal, muito obrigado quem me apoia e vamos para o vídeo, beleza? Bora! Tá, então vamos lá pessoal, pegando a primeira moeda verde, já que o ônibus tá vindo aqui, tem uma moeda aqui, a gente vai capturar ela agora, vamos lá. Pegando a primeira moeda verde de XP, vamos lá. Bem fácil, bem simples a localização, perto de litoral lípido. Vamos lá. Um pedido a gente cai aqui. Semana 7 começou, vamos ver as novidades que vão aparecer por aí. Merde mesmo, bem naquele castelo. Pegando a moeda, a gente já vai pra próxima. Se eu não me engano, são quatro moedas verdes. Sim, chamo, tá aqui ela, ó. Olha aí. Primeira moeda de XP verde aqui, ó. Pegamos e vamos pra próxima. Então pessoal, a próxima moeda de XP fica bem aqui, ó. Nessa ponte aqui, ó. Vamos lá, vamos capturar ela. A próxima moeda de XP é verde. Não é roxa não, é verde. Vamos lá. Bem aqui perto da toca. Perto da aquela ponte ali, laranja se não me engano, a ponte. Vamos tentar capturar. Vai deixando o like aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos pegar essa moedinha. Vamos completar e upar o nível. Você pode comentar aí também que nível você está depois que você capturar todas as moedas e terminar a semana. Comenta aí pra gente poder saber qual nível você chegou. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Ah, ela ali. Localização fácil. Não tem erro. Ela aqui, ó. Outra moeda de XP aí, beleza? Vamos lá, pra próxima. Então vamos lá. A próxima moeda está aqui, ó. A próxima moeda verde, ó. Está bem aqui, perto dessa ponte. Aqui, mais ou menos. Vamos lá. Tentar capturar lá. Tentar... Tentar achar essa moeda. Vamos lá. E vai deixando o like, pessoal. Como que vamos? Vamos cair lá o mais rápido possível. Para não chegar a gente lá e me atrapalhar, né? Vamos lá. Até tem cara ali. Acho que os caras vão pegar também. Vamos ver se vocês vão deixar eu pegar ou não. Está bem naquela ca... Calma, mano. Um arco aqui. Será que são os desafios? Não me engano, a moeda está aqui dentro dessa ca... Ah, está ali, ó. Ali, ó. Vou clicar aqui, pessoal. Aí, ó. Beleza? Vamos pra outra moeda. Localização aqui é bem simples também, ó. É só cair aqui. Ó, dá pra ver bem a localização. Não tem erro. Vou mostrar... Onde está a moeda pra vocês, beleza? Vai deixando o like aqui, vamos que vamos, pessoal. Se inscreve no canal quem for novo. E vamos, toda semana tento lançar o vídeo das moedas pra ajudar vocês a ocupar o nível. Beleza? Vamos ver aqui onde está essa moeda aqui, ó. Se ninguém me matar, eu consigo pegar. Está aqui mesmo ela aí, ó. Outra moeda de XP verde. Vamos capturar. E foi. Tchau, tchau. Vamos lá.